Eia! Galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. E desta vez, pessoal, vamos fazer um vídeo aqui no modo Liga, beleza? Que é muito bacana. Vou colocar a partida em aqui porque vocês vão ver já, já, mano. Super difícil, obviamente. Gente, vamos lá então, velho. Vamos lá. Galera, já liberei todos os personagens, ok? Todos mesmo. Depois que acabou aquele modo história, eu simplesmente comecei a jogar que nem um louco com os personagens que eu tinha liberado aos poucos, né? E aí foi liberando, né? Até que eu liberei todos, velho. Olha só. Todos. Ah, Lefa, tem aqueles azuis ali, mano, que não estão liberados. Não, galera, ali é o seguinte. Esses azuis são parceiros, tá? Ou seja, não pode ser o personagem principal. No caso, eu vou escolher Mei. Aí, ó. Agora apareceu todos, tá vendo? E aqui a mesma coisa. Vou escolher Toby. Vai aparecer os outros quatro aqui de baixo, ó. Eles só podem ser como parceiros, ok? Enfim, mano. Vamos lá, velho. Quero pegar, galera, personagens que combam, tá? Que combam. Bom, pro vídeo de hoje, inicialmente, tá? Eu vou pegar quem, mano? Tem vários combos interessantes, tá? Tem muitos combos interessantes, meu. Muitos mesmo. Eu vou pegar, mano, o Toby, tá? O Obito, no caso, né? E o Madara, tá, galera? Vamos lá, mano. E o resto a gente coloca no aleatório, como vocês já sabem, né? Vamos lá. Shikamaru, Temari ou Nook. Beleza, vamos lá, então, pessoal. Primeira luta. Obito versus Shikamaru. Aí funciona mais ou menos como um campeonato mesmo, né? De futebol. Você ganha, você ganha três pontos, né? Vamos lá. Caraca, esse Obito é legal, hein? Olha esse Sharingan e esse Rinnegan. Esse Obito é da hora, viu? Caraca, velho. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Nossa cara, primeiro Hokage de assistência. Ah, eu lembro que isso aconteceu. E agora, nosso combião tão amável, vai Tobe e Madara, o mito. Beleza, pegou galera, já era. Olha esse f**king f**k. Caraca, vocês estão vendo esse combo galera? Vocês acreditam nisso? É muito legal esse combo de parceria que tem. O especial fica diferente. Como já liberamos todos os personagens, não tem mais a emoção de ganhar dinheiro aqui. Nota esse, e que não vai liberar nada mesmo ninguém, porque já liberou todo mundo. Enfim galera, vamos lá para a segunda batalha desse vídeo. Vamos ver quem ganhou 3 pontos lá. Tem a rio, não tem? Tem a rio. Tem a rio ganho. 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 E aí E aí Olha o que foi que me deu Issssss Beleza, a pelança é essa aqui que começa a pelança E aí A gente não tem que acabar com o parceiro Agora fica difícil, né amigona E aí O que é isso? Caraca, meu Deus, o Primara é muito chave, mano. Estou apanhando feio, que bom ali, mano. Estou apanhando feio pra caramba, mano. E morreu. E morreu. E morreu, fora do ringue. Beleza. Vamos ver então agora, galera, a nossa terceira e última batalha aí, né, desse torneio. Queria que tivesse mais, com mais personagens. Tipo, já passou um torneio desse com 20 personagens? Com 10? Mas o máximo que pode, né, infelizmente, são 4, beleza? É, aí eu ganhei mais 4 pontos por causa da vitória consecutiva. Aí tem essa regra aí. Mas se eu ganhar agora, eu ganharia 4 pontos de novo, se eu não me engano. E não sim. Se o Shikamaru vencesse, ele também iria ficar com 7. Vacilou muito agora. Então agora sou eu contra a Onoki, pra finalizar. Nossa, o cara é, não é o mesmo hein? O que é isso? Você tá vindo pra cima com um justo de troca mesmo? Ah, droga que perdoa Madara Aérea, né? Aérea essa porcaria Estamos quidos agora Beleza, Judo Supremo liberado aí Nossa Beleza, agora é minha vez, cara Finalizamos então Epicamente Olha o combo dele com a galera Continua Fera demais Galera, então é isso aí, tá? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse mini torneio Depois o próximo vídeo será de um torneio mata-mata, beleza? Um torneio diferente aí, cara Que é tipo oitava de final, sabe? De Champions League De Copa do Mundo, enfim Vocês devem saber do que eu tô falando Então no próximo vídeo eu começo Não sei com que personagem eu vou pegar ainda Mas nós veremos quando chegar a hora, beleza? Vamos ver quantos pontos eu só ganhei Olha lá, ó Tá vendo? Eu ganhei 4 pontos novamente e não 5 Como eu havia dito Muito bom, ganhei os 3 jogos 11 pontos, ok E aí vai mostrar agora as colocações, galera Então é isso aí Se vocês curtiram esse vídeo deixem um like Comente o que você achou também Inscreva-se se ainda não for inscrito no canal, beleza? E é isso Muito obrigado a todos que assistiram Valeu, falou, fui!